Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aí no canal Chaves FC Games E hoje viemos aí pra tentar esse bom e velho título aí Que só precisa de uma vitória galera Uma vitória leva a gente aí ao título da quarta divisão, beleza? Então vamos cruzar os dedos e tentar levar o Chelsea aí Para mais um patamar aí na terceira divisão, beleza? Galerão, não esquece de deixar o like de vocês De estarem compartilhando o vídeo E vocês que não são inscritos Vai aí e se inscreve pra estar recebendo os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Então vamos ver aqui o nosso adversário Tá vindo aí com o Bayern de Munique Então o Chelsea vai estar enfrentando aí o Bayern de Munique aí na mascada, beleza? E já inicia o papo ali com o Fábregas Mas já tem ação ali total E lá vem o Chelsea com o Diegoito Costa Já deixou um, já fez a emenda ali pra Raza Raza vai entrar sozinho, Raza Que isso, meu Deus Que isso, meu velho E lá vem ali o Bayern de Munique com o Gotts E tira Ivanovic ali na mascadinha do Camigol Vamos que vamos, galera Canal Chaves FC Games já vem bola na área Gol 1x0 para os filhos de uma puta, cara Ai, meu Deus do céu 15 minutos, galera Vamos lá Lá vem o Bayern de Munique novamente com Lewandowski Lewandowski na mascada Coutuá Coutuá tentou ainda pegar a bola ali Corajoso, hein? E lá vem novamente ali o Bayern de Munique Bateu a bola passa perto ali Pertinho do gol ali de Coutuá Vamos que vamos, galera A gente só precisa de uma vitória É uma vitória E lá vem novamente o Bayern de Munique Meu Deus do céu Gotts Infernizando Bateu o Gotts Coutuá para a grande defesa na mascada do Camigol Vamos que vamos Oferecimento Pirulito Pop Para vocês Já vem Diegoito Costa na mascada Já entrou dentro da grande área Já cortou Bateu Gol Gol Vem aqui é 1x1 Diegoito Costa na mascada do Camigol No Caminho dos Illuminatis Empata o jogo aí para o Chelsea Rumo a essa primeira divisão A gente só precisa de uma vitória Só precisa de uma vitória Se Diegoito Costa Quadrado Quadrado está sumido Se Quadrado O Diegoito Costa Aparecer na mascada A gente vai contar com a sorte E trazer essa vitória Já vem novamente ali 45 minutos do primeiro tempo 1x1 Diegoito Costa Ô Diegoito Costa Tentando fazer De letra Filho de uma puta De uma cachorra Cadela Vagabunda 45 minutos 45 minutos Rapaz Ô meu Deus do céu Fim de primeiro tempo Galera E a gente precisa da vitória E o empate Não vai dar o título O título A gente precisa de três pontos Três pontos Tá entendendo né Três pontos Uma a um aí Diegoito Costa e Benate Aí foram os marcadores Três finalizações nossas Duas certas Três deles aí Apenas uma correta Vamos que vamos Para a segunda etapa E ver se a gente consegue Trazer essa vitória aí E lá vem ali O quem? Quem? O Bayern de Munique E lá vem o Bayern de Munique Cortando todo mundo Meu Deus do céu Bola com o Gotts Gotts Lewandowski Lewandowski já bateu Curto Rapaz Curto Tá salvando o nosso time Aí viu galera Salvando na mascada Aí tomou um litro de mascada Aí no cu E lá vem ali E a bola Tranquilamente Para cortuar Cortuar salvando Na tranquilidade Arrasa Já vem o bom e velho Arrasa Já ciscou Ciscou Bonitinho Gostosinho Já tocou para fábricas Fábrica já fez Enfiado ele para quadrado Quadrado vai fazer Bateu Não 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 Filha de uma puta E lá vem Ramires ali Já tocou para Arrasa Arrasa Oitenta e quatro minutos Segundo tempo Arrasa vai cruzar Dentro da grande área Já cruzou para quadrado Vai fazer Filha da puta Filha de uma cachorra Quadrado Como é que quadrado Perde uma bola dessa Brother Oh meu Deus do céu 90 minutos 90 minutos Já vem o Willian Oh meu Deus do céu Que bola hein Só peidando Para poder ver O cheiro Desse chute aí E lá vem ali O Baio de Munique Um Gots E não dá mais tempo E não dá mais tempo É fim de papo A gente precisava De uma vitória Não conseguimos Então vamos partir Para mais um jogo A sorte que a gente tem aí Mais Se eu não estou enganado Mais dois jogos É isso Dois jogos Para a gente conseguir aí Três pontos A gente conseguiu esse empate aí Mas vamos ver se a gente consegue No próximo jogo Dentro disso daí Vamos para mais um aí Nesse capítulo Nesse episódio aí Para não deixar vocês aí Sem camigolaços Seja lá de quem for Namascado Então já tem aí O nosso adversário O Chelsea Versus O Borussia Dortmund Com Reus 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 Seja o filho de uma puta Que for E já inicia o papo E é ele Olha Reus Não Lá vem o Willian Que cortada bonita de Willian O Willian já deixou dois Hein Dois não Um e meio Deixou dois agora E que jogadaça de Willian Meu Deus do céu A bola sobra para a fábrica Se for minha Já tocou para a raza A raza vai fazer Ô meu Jesus Nossa senhora Pepete socorro Da maconha Que é isso Rapaz Vai quebrar a perna Do menininho O Diego Tu coxa vai bater Meu Deus do céu Zero a zero Quarenta e cinco minutos Galera O que foi que eu disse Vai subindo de divisão E o bicho vai pegando Os iluminatos Vão se acarretando De dificultar Nossas vidas E lá vem Ramires Na mascadinha Do camigolaço E é fim de papo Na primeira etapa Só estamos tomando Nos cuis Ó Ó Nos cuis Três finalizações Nossa Nenhuma no gol E nenhuma deles Uel E já inicia o segundo tempo Com o quadrado Quadradinho Diegoito Costa Já vem na mascada Ciscando Parecendo uma galinha totó Diegoito Costa Cisca Não toca pra ninguém Fominha Fominha até o último fio de cabelo Vai passando Ninguém toma bola Diegoito Costa Que defesaça do goleirão Aí de Vanderfair Vanderfair Não me parece dar Mas já vem Quadrado bateu Na trave Filho de uma cachorra Quadrado tá amarrado No nome do capeta Meu pai E lá vem o Will Ali já tocou pra Fábregas Fábregas domina bem Faz a proteção de bola Bora Fábregas Bora Fábregas Aqui Agora Gil Gomes Bateu Meu Deus do céu Manda o pé pro Ferreiro Que esse daí E lá vem o Chelsea novamente Sócrates Tira a bola Ali já tocou pra Gerdagã Já tocou pra Reus 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 A bola sobra pra Rasa Toca pra Diegoito Costa Já tocou pra Quadradinho 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 Bateu não Tocou pra Diegoito Tocou pra Diegoito Vai fazer Na trave Filho de uma cachorra Vagabundas Ai meu Deus do céu A bola não tá querendo Entrar não Bóla não tá querendo Entrar não Maluco Porra é essa aí E lá vem o Chelsea Novamente com o Fábrica Já tocou pra William O William na mascada Tocou pra Fábrica Fábrica já bateu Vander Que é da puta É o que eu falei Que é da puta E é escanteio Já vem ali O William para a cobrança Bola na área Mais um escanteio Ô meu Deus E lá vem o William novamente Ali pra cobrança Que já pediu Já entrou todo mundo Chama até Zé do caixão aí 64 minutos Na mascada Oi meu pai Ô maninha Ô meu Deus O goleiro do filho do capeta Defende E lá vem ali Quadrado Bora quadrado Ô meu Deus do céu Só tô vendo você correr no campo Tá fazendo nada Filha da puta O William já tocou O William vai fazer E o goleiro Filha da cachorra Vagabunda 84 minutos Não acredito galera Não acredito Que a gente vai ter Mais um empate aí Não acredito nisso Fica até sem palavras Aí ó Isso juizão Oi meu pai E lá vem ali 90 minutos Blaskov que já tocou Para curtuar E curtuar já emenda Na velocidade Na rapidez De flash Menino do vento Meu Deus Vai ser mais um empate Olha A gente tinha 3 jogos Tinha 3 jogos É fim de papo A gente tem 3 jogos Dentro desses 3 jogos A gente empatou já 2 Eu quero ver Se nesse último jogo A gente não vai ganhar Porque a gente tá precisando Só de 1 ponto Olha que sacanagem É de fuder não Não é É de lascar a boca Da bucetinha Não é Né Ó Pingueluda ainda 18 pontos 5 vitórias Sendo que nos 2 últimos jogos A gente empatou já 2 E eu quero ver E eu quero ver o que vai acontecer Vamos para mais um jogo Né Para ver se a gente traz Esse título aí Da mascada Do Camigol Illuminats Infinita Vamos que vamos aí Né Vamos lá Na mascadinha Chelsea vs Atlético de Madrid Na mascada Do Camigol Galerão É eu Você E nós tudo Simplifiquei Nós tudo Vamos lá Ai meu pai do céu Último jogo galera É ganhar Ou empatar Porque né Pelo jeito O empate tá agora Seguindo a gente E lá vem o Atlético O Atlético Nos dibres Com Gabi Gabi Vai fazer Curtoar Curtoar fecha né Curtoar tem uma bolinha no cu E lá vem Koki ali Na mascada Koki já tocou Dentro da grande área A bola sobra ali Para Ansaldi Já tocou pra Tio Antio Bateu curto E a bola vai sobrar ali Para Quadrado Tranquilamente na mascada E lá vem É pressão total Do Atlético É do Atlético É do Koki Na mascada Já cruzou pra Mandurukit Mandurukit Ó meu Deus Ó a tristeza Não acredito Vai perder 1x0 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 Para os filhos Do Macadela E vamos lá galera A gente precisa De um empate Nunca tô querendo Tanto empate Já bateu Meu Deus do céu Moia 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 meu pai Moia Ô meu Pepe E lá vem ali O Atlético Olha Na mascada Dribrando Todo mundo Ronalducho E Arda Arda Turra Já tocou pra Gabi Gabi aparecendo muito Nesse jogo ali Já cruzou pra Mandurukit Mandurukit Tem uma cabeça do inferno Vai tomar no rabicó Da exploteta Rafa 31 minutos galera Vamos lá E lá vem ali Que tabela quadrada Willian Willian Faz Willian Faz Willian Filho da puta Chuta no gol Filho da cachorra Vagabunda Galera Destressar demais Porra É destressar Vagabunda aí 45 minutos Do primeiro tempo A gente perdendo Precisando de um empate De um empate Na mascada E Gabi Gabi jogando muito Nesse jogo Já tocou pra Juanfran Juanfran já tocou Ali pra Mandurukit Para Turra 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 Raza toma a bola Lá vem Raza Raza Na mascada Infinita Pra William William Já faz a enfiada Ali pra puta Da mãe dele E aí a bola Sobra pra Griezmann E é fim de papo Não tem discussão Galera Vamos ver se nesse Segundo tempo A gente consegue Esse gol Porque tá complicando Nossas vidas Da mascada Infinita Da Repirim Pobota Da parafuseta Da malagatina Vamos que vamos No segundo tempo Com Fábregas Na mascada Já toca pra Ivanovich E aí já tem outra jogada Com Ivanovich Meu Deus É clone É o clone Com fábrica Já tocou pra quadrado Quadrado já entrou Vai bater E aí Gol O mal E o Chelsea Empata Na mascada Infinita Da Aves raras Iluminadas Até que enfim Depois de muita pressão A gente empata E vamos ver galera Se pelo menos No último jogo A gente consegue Uma vitória Uma vitória E já é 70 minutos Já vem o Willian ali O Willian tocou pra quem? Pra ninguém Pra ninguém E a bola vai sobrar Pra Griezmann Griezmann Já bateu Curto A Para a grande defesa E tira Ivanovich Meu Deus do céu Eu não acredito Que eu vou perder Esse jogo Vai Dá uma dada Até ele cagar Coke Coke Já vem ali Tocou pra Griezmann E a bola sobra ali Agora é contra-ataque Do Tchek Com o Diego Guito Costa Diego Guito Costa Já perdeu a bola Filha da puta Godinho Godinho já vem E meu Deus Cartão amarelo Eu pensei que ia ser Dois vermelhos Galera Ia vir um vermelho Ao quadrado E lá Vem Coke Para a cobrança De faita 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 O Tuá também Tá com a mão de sabão Filha de uma puta Fábregas Fábregas E a impressão Da porra E lá vem ali O Atlético de Madrid Com o Tchurran Eita caralho Eita caralho Coke Para esse canteio 78 minutos Já vem Cobrança Na grande área A bola Vai sobrar ali Para lançar o dia Atira ali Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Ai meu Deus E lá vem O Willian Já tocou Para quadrado Bora quadrado Bora quadradinho 89 minutos Galera Com o Remy Bora Remy Bora Remy Bora Remy Ô Remy Faz o gol Faz o gol Nego Um golzinho Filhinho Ô meu pai Ajuda ele 90 minutos Galera Pelo menos o empate Vai dando um título Para a gente Três jogos Três empates Na mascada Infinita E lá vem ali O Atlético de Madrid Último lance Olha Peidei agora Peidei Curto Ah já faz a emenda ali Na reposição Não acredito Bora 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 Felipe Luiz Já tocou ali Para Ramires Ramires toca Para Rasa Bora Rasa No último lance Bora Remy 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 Remy Ô meu pai Do céu Tá foda Viu Tá defui Tá defui E lá vem cobrança ali Vamos 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 É fim de papo Galerão Três jogos Três empates Mas pelo menos Conseguimos trazer o título Aí da quarta divisão O Chelsea Tá lá Mais um patamar Aí Na terceira divisão Gol de quadrado E calbeçudo Mandos o kit Estamos aí Com a comemoração De título Do Chelsea Grande campeão Chelsea aí Da terceira Não E erra Olha Que vontade De ganhar Terceira A quarta divisão Galerão Por hoje Era isso aí Não esquece De deixar o like De vocês Você que não é inscrito Se inscreve Pra tá recebendo Os vídeos aí Do canal Chaves FC Games Que tem uma enorme satisfação De tá fazendo esses vídeos Pra vocês aí Deixe o comentário De vocês Se o vídeo tá bom O que é que precisa No canal Pra melhorar O que é que tá ruim O que é que vocês Mandem enfiar o dedo Da onda Não sei o que lá Beleza Então Vou deixar aquele abraço Aquele abraço Apertado aí Pra todos Da mascada Do Camigol Até a próxima Valeu E aquele beijinho No Cocoricó Beleza Tchau tchau Tchau